Por que as pessoas acordam às três da manhã? Será que tem algum fator espiritual nisso ou a explicação é simplesmente biológica? Bom, cada tradição, cada religião tem uma coisa diferente a dizer sobre isso. O espiritismo diz uma coisa, o catolicismo diz outra, a espiritualidade, New Age diz outra, enfim. Sem entrar em detalhes aqui, mas são totalmente diferentes. E o simples fato de elas se contradizerem já coloca em dúvida a realidade disso. Pode acontecer de em um ou outro caso específico, a pessoa acordar nesse horário significar alguma coisa, alguma coisa espiritual. O campo de energia vibracional está em desequilíbrio, algum espírito tenta se comunicar, passar uma mensagem, sabe? Pode até acontecer, mas é raro e precisaria se analisar esses casos isoladamente. Agora, 99% das pessoas que acordam nesse horário é simplesmente por motivos biológicos, cara. O nome disso é relógio biológico. O sono sempre tem quatro fases, né? A primeira e a segunda fases são de sono leve. A terceira é de sono profundo. Dizem que é nessa fase que acontece a projeção astral, mas enfim, eu não vou entrar nisso aqui agora e vou meter a questão física apenas. E aí você tem a fase 4, que é onde a gente sonha. E geralmente existe um intervalo entre essas fases 3 e 4. Sabe, nesse momento o sistema neurobiológico atinge um novo estágio no descanso, do corpo descansando. E começa a se preparar para acordar. A temperatura do corpo sobe, a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, começa a cair. E os níveis de cortisol responsáveis pelo estresse sobem. E geralmente nesse intervalo a pessoa acorda. E geralmente acorda no mesmo horário. Todo dia, a depender do horário que vai dormir. Como todo mundo acorda cedo para trabalhar, geralmente dorme 10, 11 horas aí, acorda por aí, umas 3 da manhã. Simples. No meu caso particular, eu sempre acordo às 5, 6 da manhã. Porque eu durmo entre meia noite e uma hora. Simples assim. Por isso que a maioria acorda às 3 da manhã. É, nem todo mundo. Tem gente que dorme tão pesado para ser uma pedra. Que nem percebe que acorda toda noite. Mas acorda. Isso acontece com todo mundo. Mas é tão rápido, às vezes é só abrir o olho, que a pessoa nem percebe. A memória não registra isso. É como se a gente dormisse todas essas horas diretão. Mas geralmente tem umas acordadinhas. Então, também nem todo mundo passa por esses 4 estágios que eu falei. Tem gente que dorme 3, 4 horas da manhã para acordar às 6 e trabalhar, sabe? Fica na night ou assistindo vídeo no YouTube, vendo série. E aí dorme menos do que deveria e não passa por isso, de acordar num horário específico. Então, mas sabe? Cada caso é um caso. Cada pessoa é de um jeito. Mas muita gente acorda às 3 da manhã por isso. Não tem nada de místico, nada de espiritual nisso, não. Talvez um ou outro caso isolado, como eu já falei. Mas, no geral, não. Isso daí é crendice popular baseada em lenda. E principalmente de filme de terror, né? 3 horas da manhã é o horário que abre os portões do inferno. Sabe essas coisas aí. Filmes lá do casal Warren. E essas besteiras tudo aí, né? Já começa que isso serviria só para a tradição judaico-cristã. Já que outras religiões aí no mundo nem acreditam em inferno. Então, sei lá, os capetas lá no inferno iam ficar procurando a religião da pessoa para atuar só na casa dela, sabe? Não tem sentido. E também a gente tem uma cosita chamada fuso horário. Esse portal do inferno, então, teria que a cada minuto abrir num local diferente. Agora é 3 da manhã aqui, daqui a pouco vai ser ali. Lá vem países grandes mesmo, com extensão continental aí. Estados Unidos, Canadá. Você tem diferentes os horários. Na Rússia mesmo, você tem 11. Até no Brasil mesmo, aqui a gente tem 4. Apesar que a maioria usa o horário de Brasília, né? Mas, mais lá para cima do mapa, tem outros horários. Então, 3 horas no horário de quem? Já começa aí. Então, ir para a crença de que o plano espiritual se comunica nesse horário também, não faz muito sentido também, não. Os espíritos ou o que for, tem que ficar lá com o relógio, esperando a hora de agir. Isso é limitar o plano espiritual, sabe? Eles podem atuar na hora que quiserem, fazer o que quiserem. Não precisa de um horário específico, sabe? Então, muitas vezes, a explicação para as coisas é simples. O pessoal fica querendo inventar, colocar espiritualidade em tudo aí. Mas a gente tem que ser espiritualistas com o pé no chão. Para não dar o combustível necessário que os asséticos, ateus, materialistas, precisam para ridicularizar a gente, né? Então, nós somos espíritos em essência, vivendo num mundo físico, com um corpo físico. E esse mundo físico tem leis, né? Da física que a ciência explica. Nosso corpo físico tem todo um funcionamento, que a biologia explica. Então, não adianta querer empurrar tudo para o espiritual, não. Pelo amor de Deus, gente. Até o próximo vídeo. Gratidão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL